Abri Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós estamos naquele processo da Santa Serra dos Bem-Sucedidos, estamos caminhando para lá, uma palavra aqui que eu creio que vai te ajudar a entender o que agrada a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1, versículo 22, diz assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se impolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do cilégio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Pessoal, o que vem chamando a atenção nesse terceiro vídeo 2, como é fácil perder a salvação? Muito fácil. É só dar a mão ao endemoniado. Você deu a mão ao endemoniado, você vai perder a sua salvação. O ser humano, ele tem um problema, um dos problemas muito graves do ser humano é meter a mão onde não é chamado. É contra a briga que ele não viu. As pessoas são muito influenciadas pelo que ouvem. E se você concorda, se você concorda, você vai para o juízo. O que significa? Mesmo na igreja, sem roubar, sem matar, sem enxerar, sem se constituir, a salvação é enorme. Só porque alguém veio até você, falou da vida de alguém e você tomou partido. Só por isso. Você não viu nada, você não sabe de nada, mas você já está comprando as brilhas, tomando as brilhas, comprando as brilhas. Então, você vê que, se para quem está aqui dentro, a salvação já é uma pedreira, para quem está lá fora ainda é pior. Porque aqui, quando fala assim, empoderizar, você vai contra alguém, alguém te influenciou, aí diz aqui que você vai, você que eu falo assim, os que dão a mão a isso, né? Ser réu de juízo e qualquer que chamasse seu irmão de louco, será réu do fogo, será réu do fogo do inferno. Gente, isso aqui é muito grave e muito sério. Você vê alguns líderes de igrejas que, nessa hora, já estão empurrida, indo para a televisão, para falarem mal dos da própria fé, dos da própria fé, se não se arrependerem, segundo essa passagem aqui, já estão no inferno. Mesmo conhecendo os versículos na ponta da língua, tem um deles aí, aqui, não se nem abrir a Bíblia. Fala passagem, capítulo, versículo, fala, vai para o velho, para o novo. Instrução de decorar é que não falta ali. Até porque decorar, isso é algo muito fácil. Bem, para alguns, né? Um exemplo, eu quando estudava, eu era mais novo, eu tinha uma habilidade muito grande. Eu olhava para o negócio, decorava, ia fazer a prova, me dava bem. Eu era um decoreta de marca maior. É tanto que eu tinha até um apelido de moleta, que o pessoal falava que o meu raciocínio era muito rápido. Os próprios alunos, quando você pensa muito rápido, você age muito rápido, você, pá, olhou, vai estar bem na prova. Então, você vê que decorar não é difícil. Decorar a Bíblia, para falar capítulos e versículos, não é difícil. Para alguns, para mim, não era difícil. Para alguns, não era difícil. E a pessoa mostra uma desenvoltura, pá, 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 pá. Mas, erra e perca por não praticar o que está escrito. Fica entrando em furadas a qual não pertence, não são nem chamadas por. E o pior, se os cabeça estão mal, como é que não deve estar o rebanho, hein? Até porque dizem que a tropa é a imagem do chefe. É um ditado aí, né? Que a tropa é a imagem do chefe. Se aqui está dizendo que aqueles que dão a mão e sem, ainda que houvesse motivo, ainda que houvesse. A Bíblia nos diz que podemos nos irar, mas não podemos pecar. Ainda que houvesse motivo. Então, você vê que esse pessoal está perdido. Eles estão mal com Deus. Mas estão no nosso meio. Porque ninguém chama o outro de irmão se não estiver no nosso meio. Quando alguém chama alguém de irmão e fala, é gíria. Mas, dentro da casa de Deus, é um ato. Até porque nós somos a família de Deus. Então, você vê, quando alguém vem falar da vida de alguém para você, se você der o ouvido, já era a tua salvação da igreja. Sem beber, sem fumar, sem se drogar, sem se prostituir, a sua salvação da igreja. Você vê que a salvação, a pessoa perde por muita pouca coisa. E os desavisados, que vamos ver bem a Bíblia, esquecem que, do trono grano, ninguém vai escapar. Os que morrem salvação, esses não vão passar pelo trono grano. Porque logo vão ver aquela vóia, vim e vem direto do meu Pai. Pô, tem que estar nesse tipo. Nós precisamos estar nesse tipo. Porém, se eu sou influenciado por algo que eu não sei, por algo que eu não presenciei, por algo que eu não vi, e ainda que tivesse visto, eu tenho que agir conforme a palavra de Deus. Não conforme as pessoas queiram que eu age. Então, você vê que não é difícil estar longe de Deus, mesmo dentro da casa de Deus. Você chama a pessoa de boba. Olha isso, nossa série. A Flana é muito boba, réu de cinérico, vai prestar conta. Louco! Aí você vê, né? Você compra briga de alguém, que geralmente é assim, né? A pessoa vem falar de alguém, você toma as dores achando que está fazendo bem. Só que o diabo usou a boca daquela pessoa para te afastar de Deus. Esses dias, ligou um pastor para mim e falou assim ó, ele falou assim para mim ó, alguma coisa eu aprendi contigo. É? O que você aprendeu comigo? Eu nem sabia o que ele ia falar, né? Você uma vez falou que a derrotada não se dá a mão. Eu falei isso para você e falou. Você falou que eu vinha sofrendo, porque eu estava dando a minha mão a derrotado. E a derrotada não se estende a mão. Só a hora. E ele falou que a partir daquele momento, a vida dele mudou. Mudou com a família dele, mudou com o ministério dele. Mas por que que ele falou isso? Porque tudo que ele ouvia, ele absorveu, mesmo sendo pastor. Tudo que ele ouvia, ele absorvia. E como entrava em brigas, que estavam arruinando casamentos, arruinando as finanças, arruinando o ministério. E ele chegou o ponto até de sair do ministério. Porque tudo que ele fazia, ele dava para trás. Só que, o que ele não entendia, ele falava assim, mas eu estou com a vida sã. Dou meu dízio, dou meu ofenso, faço meus votinhos. Mas por que que nada dá para frente? Tudo dá para trás? Eu falei, a gente conversando o telefone, eu falei, meu, sabe por que? Você empresta o ouvido de água. Na hora ele não entendeu, mas no decorrer da conversa ele entendeu. O que é isso, irmão? Você empresta o ouvido de água. Enquanto você emprestar o seu ouvido de água, além de você não ter a salvação garantida, mesmo em cima de um altar, a tua vida financeira andará totalmente amarrada. E pode jogar um boi, pode jogar boiada, pode jogar baús de tesouro em cima, que a tua vida não vai andar. E ele ligou, até assim, no título de agradecer, depois de dois anos, e isso tem dois anos, ele ligou agora esses dias para ele. Ele falou que realmente vedou os ouvidos dele de conversa fiata, de tiquiti, lorota, conversa morte. E dali para cá, o casamento andou, o ministério dele andou. Então, você vê que o ser humano é vencido muitas das vezes pelo que houve. E a pessoa concorda, compra briga, é só porque é amiga. Tem tão ditado aí que o pessoal diz assim, né, amigo meu não tem defeitos, inimigo se não tiver opõe. Vai nessa! Vai nessa! A tua salvação já está em jogo. Já está em jogo. Só que está mais para lá do que para cá. Você vê que por besteira, por você não aplicar a palavra como deve ser aplicada, já corremos o risco de irmos para o inferno. Aí você vê, volta a repetir, alguns líderes evangélicos indo para a TV, para jogar o pouco que é de Deus contra homens de Deus. Homens de Deus. Você vê que estão mal espiritualmente. E o rebanho deve estar na mesma pegada. Na mesma pegada. E você tem que tomar cuidado também com quem você anda ouvindo e a quem você anda dando créditos. Quantas pessoas, quantas pessoas, você está sabendo o quê? Isso costuma ser meio automático, né? Tch, 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 tch. O que é isso? Bem feito. Ó, a tua salvação já está em risco. Você mesmo está abrindo a mão dela. E aqui vem um segredo muito forte para você prosperar, até porque a Santa Sé dos Bem-sucedidos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixe, deixa ali de ano de voltar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Pessoal, fortíssimo isso aqui. Infelizmente, lá fora ninguém entende essa mensagem. Infelizmente, dentro da igreja, a maioria também não entende. A maioria não entende. Por isso tudo as pedras. Você vê que para a pessoa trazer uma oferta ao altar, ela tem que ser fiel. Para trazer o dízimo dela, ela tem que ser fiel. Mas, se ela entende que ela foi maltratada, caluniada, difamada, perseguida, injustiçada, traída, etc, 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 etc. Certo? O que ela tem que fazer? Ir lá. É ela que tem que ir lá. Não é os que estão lá, que é tirado perto, que tem que vir cá. Deixa eu falar uma pergunta. Quando você ora a Deus, é Deus que vem até você ou você que vai até Deus? Já parou para pensar nisso? Quando você ora a Deus, é Deus que vem até você ou você que vai até Deus? Se você não sabe, somos nós que vamos até Deus. Porque Deus é Deus. De lá ninguém tira Ele. Então, quando nós entendemos o que Deus quer, nós vamos para cumprir a vontade dEle. Até que a Bíblia diz que nós somos escravos. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Paulo é bem claro nisso. Nós somos escravos. Então, o escravo não tem direito. O escravo só obedece. Escravo não tem direito. Ele só obedece. Então, quando é que eu me torno escravo? Quando eu obedeço ao meu Senhor. Era assim que acontecia na César. O Senhor estava lá e o escravo que não obedeci ainda era retalhado. Ele tinha que trabalhar lá com a língua. A verdade é tudo é essa. Então, o escravo, ele faz de tudo para não ser retalhado. E ele sabe que para não ser verdadeiro tem que obedecer. Então, se alguém tem que ir até lá, tem que ir. Porque você vai estar mostrando submissão a Deus. Porque a tristeza, o aborrecimento, a mágoa, a traição, se tiver no seu coração, impede a tua prosperidade. Ainda que você traje no altar os seus dízimos, as suas ofertas, por isso que ainda pede para deixar primeiro. Ó, deixa aí. E depois peça a prosperidade. Porque, gente, a fidelidade, ela tem que andar junto com a obediência. A fidelidade, ela precisa andar junto com a obediência. Se a fidelidade não andar junto com a obediência, a pessoa não prospera como Deus gostaria dela prosperar. Então, a fidelidade, nós tivemos um testemunho segunda-feira aqui, de um rapaz que está com a gente aqui um ano. Tem vinte e quatro anos ele de idade. Ele entrou na faculdade esse ano, ele falou assim para a gente. Aqui quem está na segunda-feira? Quem está na segunda-feira aqui? Ouviu, né? O Rafael. Primeiro que já veio voando de Campo Grande para cá. Chegou na hora da oferta. Mas veio. À distância. Falou assim, tudo que eu tenho ouvido aqui, eu tenho praticado. Não me pergunte como. Comprei o terreno. Construí já a parte de baixo. Estou construindo o segundo andar. Aí ele falou na segunda-feira. Ontem à noite, fechei a compra de um apartamento. Então, além da casa que ele está construindo, vinte e quatro anos, um ano aqui com a gente. Já conquistou um apartamento. E ele falou assim, várias vezes. Não me pergunte da onde está vindo o dinheiro. E onde sei explicar. Eu sei que estou comprando material, estou pagando. Estou pagando na mão de obra. Eu fico olhando assim, meu Deus, de onde está vindo o dinheiro? Da onde esse dinheiro está surgindo? Como isso está acontecendo? Mas ele falou também aqui. Tudo que eu ouço aqui, eu pratico. Você vê que quando a obediência anda com a fidelidade, a revela. É prosperidade. A pessoa, ela mostra a fidelidade. Dízimo, oferta, votos. Igual esse pastor. Igual esse pastor. Ele falou, meus votos, minhas ofertas, meus dízimos, eu dou. Mas por que a vida conjugal, financeira e espiritual estava ruim? Emprestava o ouvido dele. Emprestava o ouvido. Ele não falava mal da vida de ninguém. Mas ele emprestava, dava confiança. E o parecer que lhe dava sobre aquela situação, fazia com que a vida dele, financeira, espiritual e familiar, ficasse amarrada. E ele entendeu que até a salvação dele já tinha ido com o brejo. Mesmo ministrando de Santa Ceia, falando em mim, foi direto. Ele entendeu que a salvação dele já estava no esgoto. Ele simplesmente entendeu isso. E o que que ele fez? Cortou e se isolou. Não quis mais saber de conversa fiada. Não quis mais saber de comentário. Não quis mais saber da vida. Tomou conta da vida dele. Só da vida dele. Ele levou esse jeito pra mim pra falar isso. O bem que essa colocação que eu fiz aí, ele fez aí. Que a derrotado não se dá a mão. Não se dá a mão a derrotado. E as pessoas que tem o hábito de falar da vida a lei, já são derrotadas. Fracassadas e frustradas. Que o tempo que ela gasta, pra falar da vida dos outros, ela tinha que estar aprendendo aí algum curso, ou vendendo alguma coisa pra ganhar dinheiro. Ia ser muito mais lucrativo pra ela. Aí, quando você vê, como é que esses caras voltam, fala da terceira vez. Esses caras lá na TV, estão andando no módulo. Andando se levantando contra o homem de Deus. Os homens de Deus aí. E o rebanho mais perdido do que ser. Aí, pressão alta. Aí, ah, não, é normal pressão alta. Aí, é normal diadete. É normal isso, é normal aquilo. Porque a salvação tá longe, gente. E a prosperidade também. Não é justo você passar a sua vida toda dentro da igreja e a sua vida no andar. Não é justo isso. Não é justo. Então, se eu preciso ir até aquelas pessoas que me arrebentaram, eu vou ter que ir. se não, eu vou estar me amarrando. Eu mesmo. Aí, você vê. Nessa hora, o ir é nosso. O ficar é do diabo. O ir lá e fazer a nossa parte é nosso. O ficar é do diabo. Aí, é isso aí, beijo. Guarda esse adorrecimento. Guarda essa amargura. Guarda aí. Guarda aí essa solidão. Guarda esse trauma. O ficar é do diabo. O ficar é do diabo. O ficar é do diabo. Porque a pessoa sabe o que tem que fazer. Ah, na minha pele, não foi com ele que aconteceu? É, vai nessa, vai nessa. Não vai ter como fugir desse médico. Mesmo batizado, mesmo desilista, mesmo ofertante, mesmo praticante de votos. Então, você começa a entender, mas as pessoas erram por não conhecerem o pior. Pior, pior, não quererem praticar o que está escrito. Pior, porque tem gente que conhece, mas não quer praticar. Mas não querem praticar. De repente, você fica assim, aonde eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que o Senhor não responde as minhas orações? Por que a vida de uns anda e de outros não? Bem, está respondido. A quem você tem emprestado seu ouvido? Está respondido, sim. Você está respondido. Como tem sido a sua atitude quando alguém vem até você falar mal de alguém? Eu vou ser bem sincero, porque eu sou grosso para a xixu. A mim, nenhum pastor procura. Estou sendo bem sincero. Que a patada vai na lata. Eu estou sendo bem, ele já me conhece. Então, nem me procuram para isso. Você não tem, nenhum pastor me procura falar nada de mim. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Até porque eles sabem. Até porque eles já sabem que eu não sou com eles. E podem qualquer um. Do maior ao menor. Na hierarquia, todos eles sabem a minha posição. Porque se eu empresto o meu ouvido, além de eu amarrar a minha vida, eu ainda vou correr o risco de ir para o inferno consciente. Sem roubar, matar, sem beber, sem me prostituir, mas porque eu ando emprestando o meu ouvido. O inferno. A quem não tem o Espírito de Deus e está no nosso meio. Quem está lá fora, preste atenção. Preste atenção nisso até agora. Quem está lá no catolicismo, no espiritismo, preste atenção, vou te dizer aqui agora. Quem está lá no budismo, esses não vão roubar a tua fé. Mas não vão mesmo. Mas os que estão aqui dentro, se você demorre, te derrubam. Os que estão aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, é dentro das igrejas, eu engenho. Você pode ter certeza. Quem está lá fora, se você está com a vida reta diante de Deus, você dá até choque. É assim. Quando você está bem com Deus, quem está lá fora, olha para você, já vem esse crente para cá, e já vai falar de Deus, já deu choque. Já deu choque. Mas os que estão no nosso meio, é um problema sério. Porque vem com a sutileza do diabo, achando que estão sendo sinceros e verdadeiros, achando que estão mandando justiça, mas não estão praticando o que está escrito. Porque o reino de Deus, gente, é um reino de paz. A guerra, nós travamos é com o diabo, não é com as pessoas. Isso está bem claro na Bíblia. A guerra que nós travamos é com o diabo, mas o reino de Deus é um reino de paz. E as pessoas acabam perdendo a sua prosperidade, porque sabem o que tem que fazer e não fazem. A pessoa está lá traída. O traído tem que lá pedir perdão? Tem. Mas o traído, sim. Sim. Senão, não vai ter a sua salvação e muito menos vai prosperar. Pastor, isso é difícil. Para quem não tem Jesus, tudo é difícil. Para quem não quer vencer, gente, tudo é difícil. Mas para quem quer alguma coisa com Deus, aí agrada a Deus, se torna escravo. É aquele negócio, né? Meu Deus, é para fazer, eu vou fazer. Isso aí, por isso que o Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Tem que fazer? É para fazer? Vamos fazer. É isso que traz a prosperidade e ainda confirma com a salvação. Muito cuidado com aquelas pessoas que se aproximam para falar da vida alheia. Essas pessoas, elas vão enfrentar o trono branco sem se arrepender. Elas vão enfrentar. E se você quer ouvir, está correndo esse risco, ainda vai ver a sua vida totalmente amarrada. Então, você tem que ir, vai lá. É você? É você que está escrito aqui. É o fiel que tem que ir. É o fiel a Deus. Aí vem aqui, ó, 25. Conselho, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre aonde, gente? Hã? Trisão. Qual é a função do capítulo? Médico-ordenado? Hã? Então, é você que tem que fazer a sua parte. Conjore, né? Se somos vítimas de algum mal, carúnio, de difamação, mentiras, né? Acusações verdadeiras, indevidas. Somos nós, maus-tratos? Está lá a pessoa, né? Apanhou para chuchu, virou saco de pancada, mas ela entendeu que é ela que tem que ir lá. O saco de pancada que tem que ir lá. Porque se não fizer isso, aqui, o reino da terra, as leis do homem tem muita coisa a ver com as leis de Deus, não. Aqui a pessoa pinta e bordo, vai preso, pega trinta anos de cadeira, o advogado vai lá, tenta diminuir a pena, o cara trabalha, o cara com bom comportamento, tem que ter a sua pena reduzida e vai vivendo. Só que, uma vez do lado de fogo e chove, mantém a advogado que tire de lá. Por isso que, nós temos hoje Jesus como nosso advogado. Mas não queira pegá-lo como juiz, porque uma vez ele toma o juiz, ele vai ser imparcial. Quem não estiver dentro, está fora. Quem não estiver dentro, está fora. Você vê, como a gente não ensina essa palavra, do porquê que tem muita gente com a sua vida financeira amarrada, com o seu casamento amarrada, com a sua vida, quem é solteiro e sentimental amarrada, porque no coração ela carrega algo que não é dela. Gente, jamais compre a vida de relatar, jamais empreste o seu ouvido para ouvir da vida alheia, jamais. 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 Porque, se você fizer isso, você, com seus pés, amarrou a sua vida. E não tem essa, porquê disso, porquê daquilo, o que eu fiz para merecer isso? Você só emprestou o seu ouvido. Pastor, então, eu tenho que abrir mão de muita gente, então, abre. Quem não acrescenta nada, pula fora, só olhe por eles. Quem não acrescenta nada, pula fora. Só olhe por eles. E fale de Jesus quando tiver que arde-lhes. E Deus, ele quer que o povo dele desfrute e melhore, seja bem-sucedido. Deus quer que as promessas se formem. Talvez, essa palavra fale até com você hoje. Seja você homem, seja você mulher. E você comece a refletir, a partir de então, o que você anda ouvindo. Porque você acha normal. É verdade. E isso, Rose? Fulano fez isso. Mas, muito trouxa, muito louco. Amarrou a sua vida. Você amarrou a sua vida. Porque não é isso que a vida não vai fazer. A vida não vai orar. E todo o porta-voz de má notícia, se você não cortar, ele te amarrou ao diabo. Todo o porta-voz de má notícia, já tem o diabo como pai. Todo o porta-voz de má notícia, você pode ter certeza disso. Já tem Satanás como pai. A pessoa só não sabe, porque no dia do trono branco, no dia do juízo, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí vai ser revelado. Você pegar a faca e o queixo para se dar bem na vida, mas ficou emprestando a sua vida que não devia. Então, eu não posso fazer mais nada, porque você ouviu essa mensagem, você leu essa mensagem, você viu isso na minha palavra, mas você não se mindou. Então, você perdeu a sua salvação. Teve uma vida lascada na minha casa, e agora vai ser removido para onde eu não queria te mandar, mas pela tua atitude eu tenho que te mandar para lá. Gente, vai ser algo desesperador. Você vai ter que votar em alguém, você que não votou. Vote pedindo a Deus uma direção aí. É a verdadeira do Deus. Mas jamais caia no erro de querer ver a desgraça alheia para você ficar se alegrando pelos cantos aí, porque você vai estar amarrando a sua vida. Igual esses líderes evangélicos, que estão indo para a igreja, aquela quarta quinta vez está falando isso, para falarem mal de um homem de Deus aí. que não fala da vida de ninguém, mas estão passando mal, estão tomando antidepressivo, tudo na moita, remédio para a pressão alta, tudo na moita. Mas citando a palavra, mas citando aí, tudo na moita lá, passando em mais de uma coisa, por isso, quando nós falamos de cura, algum deles aí fala, ah, eles pegam facilidade. Quando a gente fala em prosperidade, eles pegam corrente, você vê, eles não conseguem viver o que está escrito, aí o rebanho está todo acorrentado. A tropa, costuma-se dizer que é a imagem do chefe, Deus me livre, que essa turma aí for votar hoje, de acordo com o chefe da tropa deles aí, Deus me livre, gente. Faça o que você quiser, vote em quem você quiser, mas faça algo consciente, faça algo que ele nos voa melhor para esse país aí, e peça a Deus essa direção, tá bem? Agora, cuidado com gente boa aqui, olha o exemplo, vou até fechar o meu pastor aqui agora, cuidado com gente boa aí, que a notícia que a gente voa de trás, vai tirar tua paz. Geralmente é assim, e se tirar tua paz, a tua salvação está em risco, e conseguiu aparrar tua vida financeira. Aí você vê um garoto aí de 24 anos, dando um testemunho forte, quem estava em segunda-feira, quem estava em segunda-feira aí? Você vê, nós não estamos aqui de brincadeira, no desafio da cruz, quem veio sexta-feira aí? Seja. De repente, teve pessoas que não viram a cruz, viram um X, um X. Estava aqui, sabia que tinha uma cruz, aí de repente virou um X, aí fez isso aqui, não, deve ser o ângulo. Eu estava vendo uma cruz, mas deve ser o ângulo, aí veio para cá, continuou vendo X. Aí você vê a luz acesa, é branca, tem gente vendo vermelho, verde, amarelo, tabaco, cinza, tantas cores aí, que é um negócio espiritual. Como é que pode a cruz branca mudar de cor? Quem tem vindo aí tem visto, até ter a X. Eu fiquei, tem gente que olha, não vê nem a cruz aqui sexta-feira, e aqui na frente, tem gente que olha para a cruz e vê chamas. Vem chamas. Você vê que é um negócio espiritual. Eu não fiz esse desafio da cruz aqui, bota medo do povo. Mas para o povo entender como é que quer o diabo. Se alguma coisa não vai bem, é o diabo. E tem que cair para cima e meter o porrete nele. E se você não meter o porrete no diabo, a sua vida não anda. Se você não cortar o que traz a malotismo, o que te tenta inflamar contra o outro, você se amarrou. Não se luta. Você se amarrou. E volta a falar, o ficar sabendo o que tem que fazer e não quer fazer, você está na grande, o diabo está assim ó, é isso aí, vai não. Vai não? Vai lá não, 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 vai não, vai não, vai não, você é meu. Só que a pessoa só vai entender Que é do diabo no dia do trono oral Porque deu o ouvido a quem não devia Deu a mão a quem não devia Concordou com quem não devia Com quem não era para concordar Gente, eu sou muito chato Quem me conhece Os meus amigos Eu não era nem pastor Eu já era chato assim Mandava logo para o inferno Vai para o inferno, vai falar do capeta Vai falar mal, do capeta Eu nunca tive muito amigo Eu sei que fui muito chato Estou sendo bem sincero Meu telefone fica ligado E quase que ninguém me liga Porque a patada vai até para o telefone Vai arrumar uma trouxa para tu lavar Não tem nada para tu fazer Não tem uma trouxinha de roupa Rapidinho Que isso, arrumar uma trouxa de roupa Lava aí, lava aí, lava aí Mete a mão no tanque aí Ocupa tua mente com alguma coisa aí Faz alguma coisa de útil Ninguém liga mais Você acha que eu estou passando mal por causa disso? O que eu não posso é ver a minha vida Amarrada Pela boca Não vai ficar mesmo Um exemplo é rosa O pastor gosta de rosa Quase nem veio a rosa Mas não gosta de rosa Vamos falar com Deus É verdade, né Deus A hora voou E com duração Jesus Vamos lá, gente Diogo, ajuda aí Diogo, pastor Intervenece o culto aí Abençoando o povo Mas vamos orar a Deus primeiro, gente Graças ao Senhor Meu Deus Sou grato ao Senhor Por todas as contasções Que me fazem crescer em Ti É verdade Ao deixá-lo agir Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Sou grato ao Senhor Pois a prova é deitá-me soar A minha orgulha paciência A minha orgulha paciência Que me amarei Entregado, meu egoísmo, e assim deixa-me O Espírito, o nome de Deus, o que Deus Mas quando chega A tua voz A tua voz Eu morro pelo amor Eu morro pelo amor Eu morro pelo amor E a tua vida A tua voz Assim eu penso Te ouvir Sobrado ao Senhor Pelas lutas Que eu posso te ver Posso te ouvir Me proteger Me desviando No ar Pois prometeste Tu prometeste Que em cada provação Tu prometeste Que em cada provação Tu prometeste Que em cada provação Que em cada provação Meu amor E a luz Que assim Te ensina Que em cada provação 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 Te ropes Assim eu penso de ouvir, de ouvir Sofrado ao Senhor Porque a vitória é crescer em Ti Entrevando-me todo a Ti A vida é melhor Ó Deus, Senhor Ó Deus, Senhor Quando tudo se acalma Eu faço o conceito lá Eu continuo com o lugar Eu faço o conceito lá 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 Aí chegam os simples, os que não te conhecem direito, mas planta dentro de si, se é para fazer o que Deus está mandando, eu vou fazer. Esses três lanchos, meu pai, a vida começa a andar de uma maneira, e às vezes muitos deles, nem batizados, são rindo. Mas partilha o que o Senhor quer. Pratica, meu Deus, o que vem de ti. Não olham nem para um lado, nem para o outro. Fogem daquilo que é errado aos teus olhos e vence. Você que tem sido fiel a Deus, principalmente você, nas suas ofertas, nos seus dias e nos seus votos, Alguém te fez algum mal? Alguém falou alguma coisa contra você, ao teu respeito? E isso mexeu contigo? Bem, comigo, falam mal de mim o tempo todo, eu não estou nem aí. Pode meter o corrente aí, que eu não estou nem aí, o longo é largo. Eu não estou nem aí. Mas, e você, quem me ouve aqui agora, como é que tem sido? O que é que está agora dentro do seu coração acerca daqueles que falaram alguma coisa de você? Talvez não falaram nem de você, de um filho, de uma filha, de um neto, de um amigo, de um vizinho. Como é que você está aí agora? A Bíblia, Jesus fala para deixar uma oferta, né? No altar dele, ele te prece se reconciliar lá, pedir perdão. Você que está, foi maltratado, injustiçado, caluniado, talvez até traído, talvez até traído. Traído pela esposa, pela mulher, traído pelos colegas de trabalho, pela família. Todos viraram as costas para você, e você carrega isso aí dentro do teu coração. O que você tem que fazer? Para que a tua vida antes, para que você prospere, para que você seja uma pessoa do sucedido. Você sabe o que você tem que fazer. Então, você que tem que ir. Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer que você veja a glória dele ainda este ano. Eu sei que tem algumas igrejas que já estão falando que em 2015 é que vai acontecer. Não, Deus, Ele quer te abençoar agora. Ainda este ano. A fé dessas igrejas não é a nossa fé. Porque o nosso Deus é de já. Não é o Deus de 2015, não é o Deus do ano que vem. O nosso Deus é o de já. Deus de já. Pantando o seu coração aí com Deus. Fale com Ele. Abra a mão desse ano, do teu orgulho. Abra a mão daquilo que vinha te fazer. De repente, você vai ter que ir lá na sogra mesmo, hein? Na mãe. Talvez, mãe, você vai ter que ir lá no filho. No filho, homem. Você vai ter que ir lá, pai. Você vai ter que ir lá no seu filho e pedir perdão a ele, a ela, a sua filha. Que eu te negue. Porque você sabe que a sua vida não vai ser mais a mesma. Ela vai andar. Porque a fidelidade que você tem demonstrado aqui dentro, ela vai andar com obediência. E ninguém vai te segurar. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra você. Seja na saúde. Seja na libertação. Seja na família. Nunca mais dê a mão a derrotar-te. E quem fala da vida dos outros, ele se cuide. Pelo menos, zene pela tua salvação. Raciocina e medite no que a sua boca anda falando. Antes de abrir-la. Pra que você mesmo não se amarre. Com as tuas palavras. Por isso que tá lá, né? Enredaste-se com a própria palavra, né? Sendo a boca. Ficou preso. Tá lá em provérbios. Enredaste-se. Com as palavras da tua boca. Então, Satanás. Você que vinha aprisionando, fazendo sofrer. Você que vem escravizando. Amarrando essa família. Tirando a saúde. Você que vinha colocando um vício mais forte do que Deus. Nós te amarramos e te queimamos. Saia tristeza. Saia mágoa. Saia mesmo decepção dos meus tratos. Traição e frustração. Solta esse coração, essa mente. Saia pecado. Saia diabo. Para o inferno. Todas as mazeras. Todas as injustiças. Em nome de Jesus. Toda a legalidade. A ordem é dada para o inferno. Em nome de Jesus. Saia. Saia. E saia. Em nome do Senhor Jesus. Você, principalmente você que fez um pedido e vai trazer dia 9. Peça a Deus para confirmar esse pedido agora. Você que quer fazer um pedido a Deus. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. nada pode impedir o teu crescimento, o teu sucesso, o teu bem-estar, a tua saúde. Não tem um inferno, não tem um diabo. Não tem sintoma que venha para acontecer agora. Fale com Deus. Fale com Deus. Se você precisa de força para ir até alguém, peça a Deus para te dar força agora. Então receba a força que vem de Deus. Receba a força. Receba a tua prosperidade. Receba a prosperidade desse teu familiar. Pois eu determino em nome de Jesus. Tenha saúde. Receba a saúde. Receba a saúde desse teu ente querido. Receba a libertação. Seja livre. Seja livre mesmo do teu passado. Das drogas, da promessibilidade. Seja livre em nome de Jesus. Tenha a sua família restaurada. O seu casamento. Receba a paz que vem de Deus. Receba a paz. Receba mesmo o Espírito Santo na sua vida. Peça para ele entrar. Peça para ele ser a tua força. Peça a ele para ser teu guia. Peça para o teu orientador. Oh meu Deus. Oh essa pessoa. Oh esse familiar, meu Pai. Que os sinais de a compreensão aqui agora. Os milagres. Eu vou ser que trouxe a garrafinha segura nas mãos. E declaro, mas é tua força. Mas Deus está aqui para te ajudar. Eu vou ser que trouxe a garrafinha segura nas mãos. E eu vou ser que trouxe a garrafinha segura nas mãos. Seu meu Espírito volta-me, volta-me, pois o que eu sou Mas quando chega, na volta chega, na volta só Eu oro, eu oro, eu oro Eu oro mesmo! O amor só vem, volta, eu oro Eu oro, eu oro, eu oro Meu Deus e meu Pai, tu é o presente besar pra Ti Cada caracaquinho vivido aqui que recebeu a conta do tratamento Meu Deus, que esse liquidus se torne agora um santo remédio Meu Deus, para que haja milagres, cura, libertação, para que o teu nome seja exaltado, para que o carimbo seja herido, meu Pai. Meu Deus, que as mazelas do inferno sejam destruídas, onde chegou a partícula desse livro, meu Deus. Para que o teu nome seja louvado e merecido e exaltado. Que seja o santo remédio, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, onde chegaram? Meu Deus, eu vou até pedir a Ti agora, mas só assuma a dianteira desse país. E que realmente, meu Deus, seja eleito o melhor governador ou o melhor presidente. Para que não haja um farto sobre este povo, essa nação. Mas, para que haja um grande bem-estar. Como eu disse aqui, o outro da manhã, só tem poder para reverter até os votos da urna, das urnas. Mas, que vença aquele a quem o Senhor quer usar para apensoar esse povo, meu Deus. Seja tanto um como o outro. Não estou aqui pedindo voto para A ou para B. Mas, seja assim também com o governo desse Estado, meu Pai. seja mesmo. Esteja na frente desse país. Na frente dos interesses, terrenos, mundanos, até dos que estão na tua casa, meu Pai. Esteja na frente para que o teu nome seja exaltado. E o Evangelho continue sendo pregado aqui nesse país. Sem discriminação, meu Pai. em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Alguém chegou com alguma dor, algum mal-estar? Sumiu? Tá. Daqui a pouco, dona da senhora, esse ombro bonitão vai orar para a senhora, tá bom? Daqui a pouco. Mais alguém? Fala, João. Alguém? Subiu com a dor da senhora, fugiu a casa de chapa. Sumiu a dor da terra. Obrigado, Jesus. Mais alguém aí? Mas eu estive aqui, mal sumiu. Partiu, cheguei, e continuou mal. Isso é dona Sônia aqui. Não tem mais do teu que eu estou pedindo oração por causa daquelas coisas, né? Sim, sim. Valeu o Senhor. Mas tem uma guerra aí. Amém? Eu nem sentar a igreja. De novo. Tchau. 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 Obrigado.